Olá, meus queridos alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática, aqui comigo o professor Antônio Paulo e hoje é a nossa aula de número 19, revisão e avaliação. Muito bem alunos, vem comigo, vamos a nossa revisão e avaliação? Muito bem alunos, dando início então aqui a nossa revisão, né? E então vejamos aqui o que o professor Paulo vai trazer aqui de revisão na nossa aula de hoje. Fica esperto aí do outro lado que a aula de revisão é um bom suporte aí para você fazer uma boa prova, tá legal? Acompanhe comigo aí a nossa primeira cartela de revisão. Bom alunos, ao longo da nossa unidade 1, nós falamos de MMC, falamos também de MDC, tá legal? E aí o professor vai começar aqui lembrando você, MDC, né? O que é o MDC? Ele é o maior divisor comum entre dois números, tá legal? MDC, o maior, associa a essa ideia aqui, o maior divisor comum, tá legal? E aí o professor trouxe aqui um exemplo para você, eu trouxe aqui os divisores. Qual é o maior divisor comum? Qual é o MDC entre os números 8 e 12? Qual é o MDC entre o número 8 e 12? Aí para isso, aluno, para a gente determinar o MDC, a gente precisa lembrar quais são os divisores de 8 e também quais são os divisores de 12. E aí temos aqui então, divisores de 8. O primeiro divisor de 8, que a gente já vai, vamos afirmar, é o número 1, né? O número 1, ele é divisor de qualquer número, então sempre ele vai aparecer aqui no conjunto dos divisores. Então, número 1, o outro divisor de 8 é o 2, por quê? Porque se você dividir 8 por 2, nós vamos ter então 4, né? Lembrando que para ser divisor, não pode sobrar resto na divisão. Então, outro divisor de 8 é 2, o 3 não divide 8, por isso ele não está no nosso conjunto dos divisores de 8. O 4, sim, o 4 é divisor de 8, porque 8 dividido por 4, a resposta é 2, né? Então, 4 também é um divisor de 8 e depois do 4, o meu próprio 8, tá legal? Estrevemos aí os divisores de 8, beleza? Só que como nós teremos o MDC, a gente precisa também escrever os divisores de 12, porque teremos o MDC entre 8 e 12, tá legal? Está aqui, eu só trouxe aqui indicado na cartela, né? Os divisores de 12 são o 1, por quê? O 1 sempre é divisor de qualquer número, tá legal? O outro divisor de 12 é o 2, tá legal? Depois é o 4, o 3... Depois o 6... E ainda temos o 12 aí como divisores, tá legal? Mas olha só, queremos o MDC, pessoal. Queremos identificar qual é o maior divisor comum. A ideia de comum tem que aparecer nos dois conjuntos de divisores, tanto do 8 quanto do 12, tá legal? E aí o que é comum e é maior, tem que estar esperto. Comum tem que ser o maior. Então, olha só, o 2 é comum, mas não é o maior divisor entre 8 e 12, tá legal? E aí, então, o maior vai ser o 4, tá legal? Então, sendo o MDC, o MDC entre os números 8 e 12 é igual a 4, porque o 4 é o maior, tá legal? Bora lembrar também, é MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo, vai dar ideia, nós vamos ter que identificar aqui o menor, tá bom? O menor, mínimo, mínimo múltiplo comum. Olha só, determine o MMC entre os números 20 e 30. Bom, para determinar o MMC, a gente precisa escrever os múltiplos de 20, tá legal? Múltiplos de 20 e os múltiplos de 30. Tem uma dica aí para escrever os múltiplos, tá bom? Bom, durante a revisão, as aulas, na verdade, você aprendeu que você podia pegar o número que você quer escrever os múltiplos e multiplicar por todos os números naturais. É 0, 1, 2, 3, 4. Sucessivamente, isso aqui é uma técnica que ajuda a determinar os múltiplos. 20 vezes 0 é 20, 20 vezes 1, perdão, 20 vezes 0 é 0, 20 vezes 1 é 20, 20 vezes 2, 40, 20 vezes 3, 60, 20 vezes 4, 80, 20 vezes 5, 100. Isso aqui é uma maneira, uma maneira prática de você escrever os múltiplos, tá bom? Então, escrevemos os múltiplos de 20, temos também que escreveu os múltiplos de 30. Usa a mesma ideia, 30 vezes 0, 0, 30 vezes 1, 30, 30 vezes 2, 60, 30 vezes 3, 90, 30 vezes 4, 120, 30 vezes 5, 150. E assim sucessivamente, porque o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Por isso, a gente coloca aqui nesse final as reticências, tá legal? Bom, de posse dos múltiplos de 20 e múltiplos de 30, a gente tem que identificar quem é o MMC. Quem é o menor múltiplo comum entre 20 e 30? Quem é o menor? Olha só. Comum tem que estar no conjunto dos múltiplos de 20 e também nos de 30. Tá aqui ele, ó. 60 é o menor múltiplo comum entre os números 20 e 30, tá legal? Então, se você escrever aqui, ó, o MMC entre os números 20 e 30 é igual a 60. Fechamos, então, a definição aí de MDC e de MMC, porque tem uma questão aqui contextualizada para a gente responder. E acompanha na tela aí, ó. Em uma apresentação para o lançamento de novo carro de corrida, foi realizado uma corrida, claro. Apresentação de carro, né? Uma corrida. Agora, tenta para o detalhe, ó. Dois veículos participaram. Dois veículos... A gente vai trocar a cor do pincel aqui para ficar melhor. Dois veículos participaram. O carro participaram. O carro de lançamento e o carro da temporada passada. O circuito é oval, quer dizer, que estão lá meio que fazendo uma... Ina e voltando, né? Passando sempre pelo mesmo ponto. Os dois largaram juntos e mantiveram a velocidade constante. O carro de lançamento leva seis minutos para completar uma volta. E o carro da temporada passada leva nove minutos para completar uma volta. Depois de quanto tempo... Quer saber isso aqui, ó? Depois que a corrida começa, em quanto tempo eles passarão juntos novamente pelo mesmo ponto de largada? Bom, o que a gente sabe até aqui, ó? Que um dos veículos faz seis minutos, né? Seis minutos ele faz uma volta. O outro faz em nove minutos. Como saber o momento que eles vão passar no mesmo ponto? Bom, pessoal, vou te antecipar que isso aqui é uma questão clássica do cálculo de MMC, tá legal? É só a gente escrever os múltiplos de seis e os múltiplos de nove. E depois a gente identificar aí... Identificar o valor que é comum entre os dois, tá legal? Então, vamos aplicar o conceito nessa questão de MMC e vamos determinar aí, ó. Vamos calcular aqui, ó. O MMC entre os números seis e nove. Então vem comigo. Primeira coisa que nós temos que fazer, ó. Descrever os múltiplos de seis. Vias de regra, ó. Múltiplo de seis. O primeiro é o zero. O segundo múltiplo de seis. O próprio seis. Depois, o doze. Depois, dezoito. O que o pessoal tá fazendo pra saber os valores? Eu tô multiplicando, pessoal. Com a técnica lá que vocês aprenderam. Multiplica pelos números naturais, ó. E aí a gente vai encontrar todos os múltiplos que nós quisermos encontrar, tá bom? Então, o que eu tô fazendo? Seis vezes um, seis. Seis vezes um, seis vezes zero. É zero. Seis vezes um, seis. Seis vezes dois, doze. Seis vezes três, dezoito. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Seis vezes cinco, trinta. E eu vou parar por aqui porque o conjunto dos múltiplos é infinito. Agora, ó. Vamos fazer os múltiplos de nove. Bom, primeiro o múltiplo de nove é o próprio zero, tá bom? Depois, nove vezes um, nove. Nove vezes duas, dezoito. Nove vezes três, vinte e sete. Nove vezes quatro, trinta e seis. Nove vezes cinco, quarenta e cinco. Vamos parar por aí porque também o conjunto dos múltiplos é infinito. Mas vamos identificar, então, a resposta da nossa questão. Qual é o múltiplo comum entre os dois números? Entre os números seis, entre os múltiplos de seis e os múltiplos de nove, o múltiplo comum é... O menor, né? O menor múltiplo comum é dezoito. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão passar, os veículos vão passar novamente no mesmo ponto após... Dezoito minutos. Dezoito minutos. Tá legal? E aí a gente acabou de responder aí a nossa questão aí sobre MMC. Tá legal? A gente usou aí... Traduzimos aí o enunciado e a gente aplicou aí a definição de MMC. E aí encontramos aí, então, o valor, né? Do MMC. E esse... O que encontramos dezoito é justamente após dezoito minutos de iniciar a corrida, esses veículos irão passar novamente no mesmo ponto onde foi feita a largada. Beleza? É isso, pessoal. Vamos, então, para mais uma cartela de revisão. Acompanhe na tela. Vamos falar agora de porcentagem. Como calcular, então, a porcentagem de um número? Para realizar o cálculo da porcentagem de um número, basta multiplicar esse valor pela porcentagem em sua forma decimal ou fracionária. Bem tranquilo, mas temos que saber fazer. Acompanha só. Calcule 50% de 600. Vamos lá? 50% de 600. É só a gente multiplicar, né? Está dizendo, na sua forma fracionária ou na sua forma decimal. Desta vez, vamos fazer na forma fracionária, que fica mais fácil. Observe o seguinte, ó. 50% de 600. É a mesma coisa escrever isso aqui, ó. 50 dividido por 100 vezes 600. Beleza? Olha a dica do professor. Em cima, nós temos uma multiplicação. Aqui, ó. Uma multiplicação. E temos uma divisão por 100, tá legal? Então, sempre que isso acontecer, você pode simplificar os zeros, ó. Tem zero em cima? Simplifica com zero de baixo. Tem um zero aqui em cima no numerador? Simplifica com zero que está aqui embaixo. Isso nos ajuda a fazer o cálculo, porque perceba o que sobrou. Ó, sobrou 50 vezes 6. 50 vezes 6 é 300. Pronto. Ficou. Determinamos aí os 50% de 300, tá legal? Outra maneira de você também pensar no cálculo de 50%, é você pensar no que nós falamos também nas nossas aulas, de cálculo mental da porcentagem, tá bom? É você lembrar também que 50% equivale a metade do todo. E aí não precisava nem fazer cálculo, tá bom? Podia fazer mental, cálculo mental, e você também ia dar de saber que a resposta era 300, tá bom? Vejamos outro exemplo. Temos a nossa letra B, tá legal? E na nossa letra B, ó, temos 15% de 500. Vejam só, usando o princípio, o cálculo para determinar aí a porcentagem. Você vai fazer assim, ó, 15 sobre 100 vezes 500, ó. Olha a dica do professor, simplifica o zero para facilitar teu cálculo, ó. Simplifica esse zero com esse, ó. Esse com esse, ó. Sobrou o quê? Sobrou então 15 vezes 5, que é igual a 75, fechou? Determinamos então aí os 15%. Se você também optasse em usar o cálculo mental, também ia dar certo, mas a gente tinha que pensar um pouquinho mais, tá bom? Mas essa maneira aqui, ó, resolve e dá para acertar a questão da prova. Agora sim, vamos falar agora de desconto, tá legal? Desconto. E o que é o desconto? Desconto se refere a um abatimento ou uma redução de um determinado valor. Componha só comigo aqui no exemplo. Uma bolsa custa 300 reais. Olha só. E será cobrada, comprada com um desconto de 25%. Quanto será o valor do desconto? E qual será o valor da bolsa? Pensa só comigo. A bolsa custa 300. Terá um desconto de quanto? De 25%. Então a primeira coisa, ó, é calcular quanto é 25%, aqui ó, 25% de 300. Você aprendeu na cartela anterior que é só a gente fazer 25 sobre 100 vezes 300. Aprendeu que dá para simplificar os zeros, ó. Esse zero com esse, esse com esse, sobrou 25 vezes 3. 25 vezes 3, a resposta é 75 reais. O que é que a gente teve aqui, ó? Isso aqui é o desconto, o valor do desconto. Mas qual será o valor a ser pago? Alunos, o valor a ser pago é o valor da bolsa menos o desconto, tá legal? Você vai ter 300 menos 75. Vamos melhorar aqui. 300 reais menos 75 reais. Que a resposta disso vai ser, então, 225 reais. Pronto. Aqui é o desconto, beleza? Ok? Vamos então agora ver uma questão sobre acréscimo. E o que é o acréscimo? O acréscimo é a parte que foi aumentada ou acrescida ao todo. Bom, a questão diz assim, ó. Na promoção de uma loja, de um eletrodoméstico, um aparelho de som custava 400 reais. Teve um acréscimo de 12%. Acréscimo. Quanto o cliente que decidir comprar o equipamento pagará? Bom, pessoal, primeira coisa é calcular o percentual de 12%. Doze por cento de quatrocentos. Primeira coisa a fazer é isso, tá bom? E a gente faz assim, ó. Doze sobre cem vezes quatrocentos. Isso aqui vai ser igual. Já só a dica do professor. Simplifica o zero. Um zero de cima com um zero de baixo. Um zero de cima com um zero de baixo. Quanto sobrou? Sobrou doze vezes quatro. E a resposta de doze vezes quatro, a resposta é quarenta... Quarenta e oito. Isso aqui, pessoal, é o valor do acréscimo, tá legal? Quanto vai ser acrescido... No valor do aparelho de som. Pra dar a resposta final, ó. Nós vamos pegar os quatrocentos, que é o valor do aparelho. Resposta final. Os quatrocentos reais. Mais os quarenta e oito reais, que é o valor do acréscimo, tá legal? Feito isso, então, nós vamos ter quatrocentos e quarenta e oito reais. Isso aqui será o valor total aí da bolsa, beleza? Bom, também durante as nossas aulas, falamos de juros. E aí, pessoal, eu mostrei pra vocês aí uma fórmula bem tranquila durante as aulas, que era para calcular juros simples... Para calcular juros simples, temos a seguinte igualdade. Olha só a formulaçãozinha aqui, ó. Juro igual a capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Juro, J, capital, C, taxa I, T de tempo, tá legal? Vejamos aí um exemplo. Carlos aplicou dois mil reais por três anos. Carlos aplicou dois mil reais por três anos. Olha aqui, ó. Você vai marcar aqui os dados que são os mais importantes no problema. Há uma taxa de vinte por cento ao ano, tá legal? Então, lembra da fórmula que o professor mostrou no começo? Falou que o juro é igual a C, que é o capital, vezes a taxa, vezes o tempo, né? Bom, Carlos aplicou dois mil. Dois mil, pessoal, é o capital. Por três anos. Então, três anos é o tempo. Há uma taxa de vinte por cento. Então, o vinte por cento, ele é o I. Por que I? Porque a gente representa, né, a taxa, representa pela letra I, lá na nossa fórmula, ok? Sabendo disso, agora, é só fazer cálculo. Bem tranquilo. Pura substituição. A gente vai determinar aí o valor numérico aí, né, que é o valor dos juros. E aí, ó, nós vamos substituir, então, o capital, tá legal? O capital, a gente vai substituir aqui na fórmula. Vamos substituir a taxa, que é vinte, aqui na fórmula. E o tempo, que é três anos, também nós vamos substituir aqui na fórmula. Acompanha só, então, como vai ficar. Vejamos, o juro é igual, o capital é dois mil. A taxa, quanto é a taxa mesmo, vinte por cento. Vou colocar assim ainda, vinte por cento. Vezes o tempo, quanto é o tempo? O tempo é três anos. Pronto. Mas observa que do jeito que tá aqui, ó, a taxa representada desta forma, não dá pra gente fazer o cálculo, tá legal? Porque você sabe que a taxa, a gente pode representar uma taxa de vinte por cento sendo vinte sobre cem, né? Também poderia representar vinte por cento sendo zero, zero vírgula, zero vírgula dois. Seria em decimal, tá bom? Poderia também. Mas, desta vez, a gente vai optar em usar a nossa fórmula aqui, usando na forma de fração, tá bom? Porque, desta forma, ela nos ajuda aí a dar a resposta. Então, acompanha só. O juro, então, é igual a dois mil, olha só o que você vai fazer, vezes vinte por cento, é a mesma coisa que vinte sobre cem, vezes três. Feito isso, ó, vamos analisar, então, ó, tem uma multiplicação. No numerador, tudo é uma multiplicação, certo? Quando isso ocorrer e tiver uma divisão, onde tem zeros no denominador, você pode simplificar, tá legal? Simplificar os zeros para facilitar a sua vida na hora de fazer a conta, ó. Tipo, ó, vamos simplificar esse zero com esse, ó. Simplificar é como se você pudesse dizer que eliminar, tá bom? Mas, na verdade, não está eliminando, está simplificando. Esse outro zero aqui, ó, com esse. Vamos escrever, então, o que sobrou? Acompanha aí, ó. O juro... O juro é igual, sobrou, ó, vinte vezes vinte vezes três sobre um, não precisa a gente colocar, tá, alunos? E aí, ó, é só fazer o cálculo. Vinte vezes vinte é quatrocentos. Quatrocentos vezes três, mil e duzentos reais. Esse aqui é o valor do juro, beleza? Aqui é a nossa resposta da letra A. Porque tem a letra B ainda, que ele pede o montante. Quando falar montante, você tem que relacionar a ideia de capital mais juro. O montante é igual ao capital mais o juro. Tá legal? Mas quanto era o capital? O capital é dois mil. Lembra do anunciado? Dois mil reais. Quanto é o juro? Mil e duzentos reais. É somar dois mil mais mil e duzentos, isso aqui vai dar três mil e duzentos. Deixa eu botar aqui a indicação da letra, tá bom? Montante. Fica bem bonitinho aí pra... Deixa eu ajeitar aqui, tá? Montante é igual... Montante é igual a dois mil reais mais mil e duzentos, que é igual a três mil e duzentos reais. Beleza, pessoal? Então, sendo assim, chegamos aqui ao final da nossa revisão da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido. Beleza? E até mais. Até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho